Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador em Sorocaba, Francisco Carlos Silveira Leite, pelo PT. Nascido em Sorocaba em 21 de fevereiro de 1958, Francisco Carlos Silveira Leite, conhecido politicamente como Carlos Leite, é casado com Maria Alice Bortolini Leite e é pai de três filhos, Luiz Gustavo, Luciana e Túlio. Comerciante Carlos Leite é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde meados da década de 1990. Sempre trabalhando com a comunidade, foi candidato a vereador em pleitos anteriores, ficando como suplente do partido nas eleições de 2000, 2004 e 2008. Em 2002, então, foi eleito vereador com 3.139 votos. Carlos Leite é coordenador do Grupo Fé e Política da Arquidiocese de Sorocaba. É também vice-líder do PT na Câmara. Vereador, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço o convite e queremos aí contribuir com essa mensagem de Vida Pública, hoje, falando da minha história como político na cidade. Muito bem, vereador, uma curiosidade até para os telespectadores. Um comerciante, já tradicional, na área ali no bairro, na região da Árvore Grande. Como chega a vida política? Como quer se tornar um vereador? Como que foi esse processo, vereador? Olha, Fernando, esse processo aconteceu assim de uma maneira até que natural, porque ali, sendo comerciante e morador há muito tempo daquela região, no bairro Árvore Grande, eu acabei, junto com outras pessoas, fundando a Sociedade Amigos de Bairro, que é um organismo que, eu digo assim, que todas as regiões deveriam ter, essa associação de moradores, porque são eles que convivem e conhecem as dificuldades daquela região. Então, fui eleito presidente da Associação de Amigos de Bairro, tinha uma participação, tem até hoje, né, mas naquela época eu tinha uma participação bastante atuante dentro da comunidade da Igreja Católica, e acabou surgindo por naturalidade as pessoas vendo que teríamos que ter um vereador naquela região. E isso me chamou a atenção, fui apoiado por muitas pessoas e acabamos se candidatando. Você já era filiado a algum partido na ocasião? Não, nunca fui filiado, sempre trabalhamos pelo social, lutando pela escola, pelo asfalto, pelo orelhão. Não tinha filiação nenhuma, né, até porque não tinha esse desejo de ser vereador. No momento que surgiu essa possibilidade, as pessoas me apoiaram, aí eu procurei o Partido dos Trabalhadores. E por que a opção pelo PT? Olha, a opção, porque eu sempre votei no PT, eu tenho, assim, uma admiração muito grande pela política social que o PT desenvolveu desde a sua criação, né, é quando ele foi fundado, ele propôs a fazer isso, né, e diante de algumas figuras expressivas que eu admiro, tanto o presidente Lula, né, na época não era presidente, mas era um grande líder político, a Luísa Mercadante, Eduardo Supressi, enfim, algumas figuras que acabam marcando, e aqui em Sorocaba o Hamilton Pereira, que fez, assim, a minha opção, né, que deu um peso muito grande para ir para o Partido dos Trabalhadores. A filiação ocorreu em que ano, vereador? Foi em meados de 90, 94, 95, mais ou menos, né? E aí a primeira eleição, a primeira campanha para vereador foi somente quando? Em 96. 96. 96. Até eu fui, decidimos ser candidato em 96, com apoio lógico da comunidade, porque a Igreja Católica, ela lançou uma campanha da fraternidade, que é um movimento dentro da Igreja, falando justiça e paz se abraçarão, né, fraternidade política. Então, como eu estava inserido na Igreja, e a Igreja estava propondo para que os católicos buscassem assumir uma posição política na vida pública, né, aí eu fui indicado e acabei se candidatando em 96, onde eu tive em torno de 900 votos, 890 votos. Para você foi uma surpresa esse número de votos ou era a expectativa na ocasião? Olha, foi uma surpresa, sim, porque eu lembro que nessa mesma eleição que eu tive 800 votos, nós tivemos um vereador eleito com 480 votos, coisa que foi o Walter José, né? Uma quantidade bem inferior àquela que eu tive, mas como coeficiente eleitoral, acabou dando a eleição para ele, né? Então foi uma surpresa, sim. Para quem nunca participou de um pleito político, ter 900 votos é uma surpresa muito grande, né? E foi uma surpresa boa, né? Ah, sim, com certeza. Aí as pessoas falam, ah, mas você desistiu, não. Aí que nós recebemos mais motivação e incentivo de outras pessoas, que não acreditaram imediatamente, assim, no início, né? Ah, mas não tem chance e tal. E aí foi um processo de 96 até 2013. Muito bem. Vereador, aproveitando que você também integra um dos braços da Igreja Católica atuante, como católico e político, gostaria da avaliação sobre o Papa Francisco. Opa! O Papa Francisco, eu tenho acompanhado ele desde a sua posse, e é uma figura extremamente simpática, é uma pessoa que tem, assim, um olhar muito forte pela justiça social. Ele veio, assim, com um carisma, não que os outros não tivessem, mas cada Papa tem a sua característica, e ele vem tratando, assim, as questões da Igreja sem nenhum receio de falar aquilo que a Igreja pensa e aquilo que a Igreja deve agir. Então, ele tem, na visita que ele fez ao Brasil, eu pude sentir mais ainda a firmeza e a coragem do Papa Francisco. É um Papa, uma pessoa carismática e que veio, não para revolucionar, mas para trazer ares novos para a Igreja, falando da descentralização, falando que a Igreja está aberta a acolher aqueles que têm feridas. Enfim, é a Igreja que está para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Papa Francisco está surpreendendo, assim, e como bispo na Argentina, eu pude estar vendo algum trabalho dele lá, ele sempre partiu dessa linha, né? Pelo social e pela justiça, fazendo com que a Igreja olhe mais para o ser humano. É possível religião e política andarem juntas? Sim. Caminhar juntos. Jesus Cristo, ele não foi morto, como tem um freio que costuma brincar, né? Que Jesus Cristo não morreu de acidente de camelo no deserto, né? Mas ele foi um prisioneiro político. Na Bíblia, nós temos várias passagens. O que nós não podemos, e a Igreja Católica defende muito isso, partidarizar a Igreja. A Igreja não deve ter um partido político, mas ela deve, sim, incentivar, e a Igreja Católica, através do grupo Fé e Política, e outros segmentos, aqui no Brasil todo, tem incentivado para que os cristãos discutam política, conheçam a realidade da política, porque a pior coisa é você ser um analfabeto político. E isso é muito triste, e conhecendo as Escrituras, conhecendo a parte da evangelização, nós vemos que Jesus veio para salvar o homem na sua totalidade. Então, não podemos nos prender simplesmente à parte sacramental, né? Mas temos que lutar pela creche, lutar pelo posto de saúde, lutar pelo transporte, enfim. O ser humano, na sua evangelização, deve também chegar até o momento político. Aproveitando essa oportunidade, vereador, sobre a fé na política, e ter fé na política também, acreditar que a política pode dar certo, os protestos em junho, os protestos, as manifestações que começaram naquela ocasião, em que a população foi às ruas para pedir seu direito, iniciou-se, na verdade, com a questão das tarifas do transporte coletivo. Qual é a opinião do vereador com relação a toda essa movimentação popular? Olha, eu particularmente sou favorável. Todas as pessoas de hoje, com a facilidade dos meios de comunicação, repercutiu e acabou acontecendo essas manifestações. Apoiamos, sim, a toda manifestação, até porque é um direito do cidadão, né? Das pessoas estarem lutando e questionando, no caso aí, a tarifa pública, né? A tarifa de ônibus é bom, não é? É a questão da saúde, temos que mudar essa questão da saúde. O que nós não apoiamos, evidente, ninguém apoia, é o vandalismo, né? Até então, você juntar-se a um grupo e discutir e fazer essas manifestações para que a mídia, para que o governo que está atuando, olhe para a necessidade da população, é legítima, não tem dúvida, nós estamos apoiando. O que lamentavelmente ocorreu, e é muito triste, não só na visão da igreja, na visão da política, na visão de qualquer instituição, instituição, é ver aquele vandalismo, né? Isso é desagradável e não traz resultado para ninguém. Eu, particularmente, não aprovo esse tipo de manifestação. Você vê algum avanço para a sociedade de tudo o que restou dessas manifestações? Olha, eu acredito, parece pequena, mas o olhar dos políticos, tanto a nível nacional, como nível estadual e municipal, nós aqui em Sorocaba mesmo, tivemos um recuo na questão do aumento da passagem de ônibus. Hoje, eu estou como vereador e sei que a população tem muitos caminhos de fiscalizar e de acompanhar o meu trabalho como no meu mandato de vereador. Então, essa ação da sociedade, dos jovens, enfim, de uma maneira geral, ela deve permanecer, sim, porque todo cidadão tem que, eu entendo dessa forma e eu acho que é possível, que a eleição não cabe no último dia da eleição, né? Ah, votei, acabou o meu compromisso. Não. O compromisso do cidadão é também fiscalizar e fazer com que o político eleito dê de volta aquilo que ele recebeu como garantia, como liturgia do seu cargo. Se é vereador, ele tem que fiscalizar o executivo, fazer projetos de lei e denunciar aquilo que está errado, né? Ah, o executivo da outra forma, fiscalizar por que ele não está executando. Vereador, no começo dessa entrevista, você comentou que o Alain Ponte, ali na região do Álvaro Grande, nunca teve um representante político, um vereador. Agora, sim, você está na Câmara Municipal, assumiu o cargo neste ano, em 2013, bem como também o vereador Fernando Dini, que vem caminhando também já numa trajetória para ser eleito, ele do PMDB, você do PT. Independente desta figura partidária, ter dois representantes naquela região, agora está sendo positivo, vocês têm percebido que muitas coisas começaram a mudar lá para o bairro, para a região do Árvore Grande, ou não? Olha, só fazendo uma correção, nós lá tivemos, sim, o vereador, antes da minha eleição, que foi o Durval Mendes, e há muitos anos atrás, o senhor Edson, que hoje até trabalha na Câmara. Quando eu comentei... Isso foi que época, vereador? O Durval Mendes, eu não me lembro, mas acho que foi uns... Em 96, acho que ele é... 92, ele foi em 92. O Edson já foi, acho que em 80 e pouco, 70, né? O Durval Mendes, ele perdeu a eleição dele, acho que em 96, ele foi de 92 a 96, vereador, né? E foi daquela ocasião para frente que deixou de ter vereadores? Isso, aí depois não teve mais. O vereador Carlinhos da Farmácia, representava aquela região também ou não? É, ele morava ali no Prestes de Barros, na região mais do Fernando Dino, ali onde ele mora ali, né? Ele tinha reuniões dele, mas na árvore grande em si, há muitos anos que nós não tínhamos, né? Do PT, com certeza. No PT, eu fui o primeiro vereador lá, né? E faltavam muitas coisas para aquela região que hoje começaram a não faltar mais? Então, e agora na segunda colocação, hoje nós temos dois vereadores eleitos, temos três, né? Falando, se a gente fazer, sinalizar como região da Zona Leste, né? Que esse é o Muri, de Brigadeiro, Fernando Dini e eu lá do Árvore Grande. Mais próximos sou eu e o Fernando Dini, né? Tivemos naquela região, na Parada do Alto, o Coronel Rosendo, mas hoje nós estamos aí, eu e o Fernando Dini atuando naquela região. Se melhorou, nós temos sim tido algum benefício, a região recebeu algumas melhorias, mas ainda pelo tempo que aquela região ficou sem atendimento, podemos dizer assim, sem uma política permanente de melhoria, ainda falta muita coisa para ser feita, né? Você poderia citar algumas prioridades para aquela região? Sim, nós temos várias. Eu tenho protocolado vários requerimentos, assim como outro vereador, é a questão dos calçamentos. Nós precisamos recapear aquelas ruas de calçamento. Não é possível, né? Que a gente conviva ainda numa cidade tão grande, tão movimentada, e ruas de calçamento, e você sabe, o calçamento uma hora ele começa a ter as depressões e fica, não tem como consertar um calçamento, né? Então nós estamos pedindo recapeamento para aquela região, nós temos precisando de uma coisa tão simples, né? Mas é aquela canaletão nas divisas de rua. A água desce, aí não tem a canaleta para dar a sequência na água, fica empossada na casa, na frente da casa das pessoas, e não tem sido assim atendido na medida que nós pedimos, né? Temos a questão do cemitério da Consolação, que fica muito próximo ali da nossa região, que estamos pedindo aí uma reforma, porque é lamentável, nós temos lá milhares de pessoas lá enterradas, e visitas, muita gente visitando, e não temos aí um local adequado para atender as pessoas, não temos uma administração decente, não temos um banheiro público decente. Então, para mim, que eu estou entrando agora, eu vejo que é uma falta de atenção do poder público. Sendo uma região tão próxima do centro e ali da Rodovia Raposo Tavares, e com toda a infraestrutura instalada, você acha que a Zona Leste tem sido mal aproveitada em termos imobiliários? Olha, a Zona Leste é um bairro até mais antigo, talvez é isso que a Prefeitura não tenha tido um olhar mais de atenção, de melhorias para aquela região. Voltando até, dá para dizer, nós não temos espaço esportivo nenhum na Zona Leste. Temos o Jornal de Esporte e do mais não temos espaço nenhum para a atividade esportiva, nenhuma quadra, algumas quadras pequenas e algumas regiões ali. Agora, a parte imobiliária, lá é totalmente de casas mais antigas, o que hoje nós estamos sentindo que a Zona Leste está sendo procurada para condomínios, é naquela região ali próximo da Raposo Tavares, onde você citou a altura do Jardim Gutierrez, hoje a Zona Leste inclui o bairro da Caputera, que é uma região que, falam-se que é a bola da vez, que temos muito empreendimento lá e o vereador aqui já fez também um projeto de lei para se criar uma APA, a APA da Caputera. A área de proteção ambiental. Isso. Então, é porque é uma região, um pulmão verde ali, e nós não queremos que se torne mais um condomínio de prédios ali sem respeitar aquela área. E como está esse projeto de lei? Ele está na Câmara, foi protocolado, essa área de proteção ambiental, a APA, a Caputera, não chegou ainda na pauta de votação. Para o ano que vem, nós estaríamos discutindo novamente. Mas conversamos com vários moradores lá, com a associação da Caputera, e eu acho que vai trazer um benefício não só para a região, mas para toda a cidade. Não é impedindo que haja crescimento, mas que tenhamos um respeito às matas nativas, um respeito às nascentes. São coisas que esse mandato tem procurado fazer, até por uma opção do vereador e um compromisso com o seu eleitor. Vereador, aproveitando, falamos um pouco da rotina na Câmara Municipal. Você teve uma ação na Sociedade Amigos de Bairro, foi fundador, presidente, enfim, tomou a frente de muitas situações, muitas prioridades ao longo de todo esse período de tempo que nós vimos conversando. Como é a atuação tua lá na Câmara Municipal? Você é muito cobrado pelas pessoas que o elegeram? E como é feito este atendimento? Como está a atuação da Câmara e seu relacionamento com a Prefeitura? Então, o meu relacionamento com a Prefeitura é um relacionamento muito bom, não posso reclamar, porque é um relacionamento muito bom. Eu já conhecia o Antônio Carlos Panunzzi, o prefeito, até pela atuação que nós tivemos antes e ele como deputado federal. Então, a gente acompanhando a política não temos, assim, nenhuma restrição. Eu acredito muito na pessoa dele, que é uma pessoa responsável, que nós fazemos uma oposição, somos do PT, somos oposição ao PSDB, mas ele tem me recebido, sim, e temos vários diálogos muito bons e positivos. Agora, a cobrança dentro da Câmara Municipal, pela primeira vez que eu estou exercendo esse mandato e estou tendo essa experiência de 11 meses, eu acredito que está além do que eu esperava. Não esperava, diante de uma renovação, que foi o quê? Acho que oito vereadores que foi reeleito. Tem 12, então, mais antigos, com mais experiência. Eu acredito que está assim mais do que eu esperava. A população tem nos procurado, mas na minha campanha, como foi uma campanha muito simples, muito regional mesmo, da região, eu sempre procurei passar para as pessoas que nós não prometíamos que ia fazer aquilo. E levei sempre essa mensagem que nós queremos a participação da população no mandato. Ah, eu vou cobrar o vereador. Eu falo, você pode cobrar, mas eu prefiro que você participe do mandato. Então, eu tenho feito reuniões nos bairros, na região ali do Jardim do Sol, Gonçalves, Piratininga, Vila Aro. Por quê? Porque é uma maneira de eu estar prestando conta daquilo que eu estou fazendo e a população não cobrando, mas participando do mandato. Então, tenho tido muitas visitas no gabinete. Infelizmente, aparece aqueles casos que não é competência do vereador e nós não apoiamos de forma alguma essas questões de paga a luz, paga a conta da luz, paga a conta da água. A cultura ainda precisa mudar muito. Ainda tem muito disso ainda, vereador. Infelizmente, tem. Lamentável, né? Mas eu acredito que isso é uma coisa que vai sumindo aos poucos. Qual a orientação que você dá quando um eleitor chega e fala eu preciso que pague essa conta de luz ou compre um botijão de gás, enfim, dentro dessa cultura? Então, é quando as pessoas parecem, lógico, nós somos cidadãos, nós participamos, temos a sensibilidade de ver a necessidade da pessoa. Então, quando a pessoa está carente, está precisando, o primeiro caminho que eu faço é ver onde ela mora e está encaminhando ela para uma instituição que vá dar assistência a ela há alguns meses. Eu falo para ela, não, eu não sei se eu te dar uma ajuda agora, amanhã você vai estar precisando. Então, vamos encaminhar você à promoção humana, algumas igrejas têm esse grupo que trabalha, que dá assistência. O meu papel seria esse, encaminhar para uma instituição que dê assistência a essa família. Então, eu não tenho feito isso, às vezes a pessoa até fica chateada, eu falo, mas não é o meu perfil e eu não compactuo com esse tipo de coisa. As pessoas aceitam no primeiro momento? Não, algumas até aceitam, falam, mas eu já fui lá, não deu certo, eu falo, não, então eu faço a questão, eu vou conversar com a instituição, com a pastoral que cuida disso, ver se ela já foi na sua casa, se ela já entrevistou, se ela já fez todo o procedimento. Então, eu entendo que esse é o melhor caminho para que as pessoas sejam beneficiadas. Na Câmara Municipal, vereador, a oposição hoje está mais fortalecida. Você acredita numa oposição com diálogo entre a Câmara e a Prefeitura? Sim, eu sou favorável à oposição com diálogo, não tem dúvida, né? Nós temos nossos pontos de vista, nós temos os nossos princípios ideológicos, mas sem dúvida nenhuma o diálogo é o que deve prevalecer em todas as situações. Tanto é em questões de projetos, a bancada do Partido dos Trabalhadores hoje, sou eu, o vereador Isídio de Brito e o vereador Francisco França, nós temos, assim, reunidos toda semana para discutir os projetos da pauta da nossa sessão, né? Então, esse diálogo de bancada também leva a um diálogo com a oposição, né? Seja com o presidente, o Martinez, com o líder do prefeito. Então, nós partimos por esse princípio. Queremos fazer com que a cidade cresça e a população seja beneficiada. Tem havido o diálogo? Tem, tem. Muitas vezes não votamos, o diálogo tem, quando não entramos no acordo, né? O diálogo acontece, só que muitas vezes não entramos num consenso. Então, nós votamos contra alguns projetos do prefeito porque não temos o consenso, mas o diálogo tem. É a mesma situação com os vetos? Com os vetos, da mesma forma, né? Quando chega o veto para a Câmara, lógico que se nós apresentamos emendas, nós apresentamos projetos e ele é vetado, nós votamos para derrubar o veto. Até teve casos essa semana que o próprio presidente da Câmara, que é do PSDB, votou junto com o PT. No veto do prefeito, ele votou contra o veto. E nós votamos contra o veto também. Então, por quê? Porque nós tivemos diálogo, conversamos e chegamos, ele mesmo, o líder, não, o líder votou com o prefeito, mas o PSDB, o Martínez, votou com a bancada do Partido dos Trabalhadores e os demais vereadores, né? A quantidade de vetos ocorridas pelo prefeito Pamunzio, já beirando aí mais de 40 vetos, isso demonstra uma falta de diálogo entre os poderes ou não? Como o senhor avalia essa postura do executivo? Olha, eu não esperava que ia ter tantos vetos assim. E eu, pra mim, realmente é uma surpresa, né? Não acreditava, porque os vetos que estão vindo, acima, segundo os mais velhos lá, que estão mais tempo na Câmara, estão vindo acima da média, né? Acima daquilo que era previsto. O fato de estar vindo esses números tão grandes de veto, não é assim, falar, é retaliação, é esse ou aquele. Entendemos que não seja isso, porque não tem motivo pra isso, né? Se houvesse um motivo, ah, não, vamos vetar tudo que vem da bancada do Partido dos Trabalhadores. Vamos vetar. E não é. Então, está tendo veto até da própria bancada do PSDB. Realmente, eu não saberia explicar pra você, falar, olha, o que é que está gerando tanto veto? Qual é a média que os mais antigos disseram? Não, eu não tenho assim. Eles, o comentário que corre lá, é que o veto aconteceu uma vez ou outra, né? Sim. Hoje, está mais de 40, nem sei quantos vetos, há o número de vetos. Mas, segundo eles, hoje está muito acima do que era o normal nas câmaras anteriores. Vereador, falando um pouco do PT, do Partido dos Trabalhadores, como você analisa a trajetória do PT, desde a década de 1980 até hoje? Qual a expectativa, a partir daí, pra 2014 em São Paulo e também no Brasil? A expectativa pra 2014, eu estou apostando muito, estamos muito confiantes, na reeleição da presidente Dilma, que houve um processo, assim, de transformação, depois do governo Lula. Teve um avanço muito grande, não só nas questões de políticas sociais, lógico, que é uma marca do PT, né? Nós estamos apostando muito e acreditando na reeleição e o povo brasileiro deve reeleger, né? De uma forma, assim, bastante democrática, mas fazer com que a Dilma fique mais quatro anos pra dar continuidade a esse trabalho social e de justiça ao nosso país. E no governo de São Paulo, nós estamos indicando, aí nós temos um candidato ao governador, vimos que o PSDB, como vem governando o Estado de São Paulo, não é aquilo que a população espera. Então, eu acredito muito e estaremos trabalhando muito na renovação, na troca do governador, né? Colocando o governador do PT pra governar São Paulo, que o povo paulista, o Estado de São Paulo merece ter um governador do Partido dos Trabalhadores, até pra que seja implementado aqui no Estado de São Paulo, com uma participação popular muito efetiva das pessoas e uma transformação não só na questão social, que nós precisamos muito, né? Mas em investimentos que São Paulo tá muito aquém daquilo que a gente esperava, né? A questão de segurança mesmo. Não se tem falado muito, o governador está muito parado nessa situação. Então, nós queremos aí, temos um nome importante pra São Paulo e que a cidade e o Estado todo pode ganhar com isso. Muito bom, vereador. Chegamos ao final do nosso programa. Quero já agradecer a presença sua aqui no nosso programa Vida Pública de hoje e convidá-lo pra outras oportunidades também ao longo desses quatro anos à frente. Eu que agradeço, Fernando. Agradeço toda a Fundação Baldino do Amaral. Parabenizando por esse estúdio, por esse programa que vocês têm proporcionado à população de Sorocaba. Eu fico muito agradecido por ter sido convidado, né? É uma alegria muito grande poder estar passando a toda a população aquilo que é um pouquinho da minha história política que está começando agora. Muito sucesso a vocês. Que Deus abençoe cada vez mais. A mim como cidadão, como político e a todas as famílias e a todas as pessoas que moram nessa cidade e na região. Muito obrigado, vereador. O Vida Pública de hoje conversou com o vereador pelo PT, Carlos Leite. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br Na TV Com, canal 7 da NET e também na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 também em Votorantim pela Supermídia. Agradecendo também a participação da nossa equipe de produção Ednilson Jodar Lopes e José Carlos Fineis. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.